Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a Cleviane, aproveitando a visita do pai e a mãe dela, que foram passar com ela no final de ano, resolveram ir fazer uma pescaria. Cleviane, Marcelo, Kaique, Pepeu e o Sr. Henrique. O Sr. Henrique é o pai da Cleviane. Uma peça rara, um talento para gravação, um talento para vídeo muito interessante. Aí a gente consegue entender de onde saiu a vocação e o talento da Cleviane para os seus conteúdos. Uma pescaria divertida. O Sr. Henrique pegou no pé do Marcelo. O Marcelo não sabia por onde se esquivar. Seu Henrique tentou, mas não deu. Assista um vídeo muito divertido, muito engraçado. Uma das formas de reunir família, de se divertir juntos. Pessoal, lembrem-se, por favor, de se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, comentarem e, acima de tudo, compartilhar com seus amigos e parentes, de WhatsApp, de Face e Insta, tá bom? Assistam o vídeo a seguir. O que que é isso? Isso aqui é uma corda, gente, é uma seda. Eu vou pegar um jaú hoje, tá? Nessa corda aqui, ó. Agora pergunto pra ele, onde é que tá o anzol pra pegar o jaú? O que que é isso? É, cadê o anzol? Você tem anzol de lambari? Não, o anzol dele, o anzol dele é de lambari? Não, tá aqui, ó. Você quer pegar o jaú? O que que é o jaú? É aquele, aquele peixe bem grandão, vocês sabem que é jaú? Esquisa aí, vocês veem. É aqueles peixão grande, mas grande mesmo, é de coro. Nós vamos pegar e vamos pastar. Parece que, parece que alguém pegou aqui no rio, aqui. Deus que me perdoe. Olha o, olha o tamanho dos anzol dele, rapaz, pra pegar bagrinha, que é chorão, homem. Não, anzol pra pegar peixe é esse aqui. Ah, tu olha, rapaz. É que é maior? Eu não sei, viu, mas é coisa séria, bicho. Não. Marinho. Não, eu vou te falar, eu, eu, tá louco, ó, desanima a gente, bicho. Eu vim com a seda, porque eu sou pescador profissional, né? Agora, agora, vim pro rio? Aí ele coloca a culpa em mim. Vim pro rio com três minhoquinhas fedorentas, aquelas minhoquinhas vermelhas. Aí a culpa é da minhoca, olha aqui. Mas a minha esposa... Eu não quero saber não, aqui é pescal. Eu não quero nem saber, aqui é pescal dela. Minha esposa e o pai dela. Fica na sua, velho. Marcelo é tão azarado pra pescar, que daí ele não tem sorte, que daí ele joga nos outros. Não, o pai tá frio, tá de jeito não. Todo doido. É, eu achei que o homem tinha as coisas de pescar, tudo. Agora ele põe tudo na minha vida. Mas uma pescar com o que, cara? Tá bonitinho. O peixe é de ceba. É pra pegar com o que? Não, não pega não. Tá vendo? O que você está falando aí? O pai da quebra ali, ó. Não pega não. Tem uns 15 anos que eu peço com ele, nunca vi ele pegar um peixe. Perguntar pra ele o que ele está falando. Pera aí. Pera aí que eu vou perguntar pra ele. Tá, pergunta lá pra ele que você vê. Perguntar, pera aí. O que você está falando aí que a gente não está entendendo lá? Ah? O que você está falando aí? Estou falando que o Marcelo não tem nada pra pescar. Olha os anzol dele pescar. Você olha aqui. Vamos ver. Pra pescar num rio desse tamanho, olha o tamanho do anzolzinho dele. É anzol de alho, hein? Ele diz que é pescador. Olha pra você ter uma ideia. Olha, olha, olha. Olha a traia de pesca dele. Aí fala que a gente não sabe pescar. Olha as varas dele, ó. Tá louco. Olha, eu vou te falar. Ah, ele é acostumado a pescar em corguinho, lambadinho. Não, eu estou aqui, né? Agora o dele, olha o dele. O Kiki é uma linhada, velho. Agora pegar mesmo, que nem eu já peguei. E ele sabe disso, que eu sou péssimo. Não, me separa com esse barulhão de carregaola aqui. É muito tempo que eu conheço já, tá? O que que não vai fazer com esses dois? Senhora, eu acho que eu vou colocar eles no vazio, os dois juntos. Imagina o que vira. Mas é um brilhão, viu? E aí, você não brilhou. Tô louco? Não, sério a discussão não. O assunto é sério mesmo. Não, eu sempre pego. O que que você tá fazendo? Não sei, Kiki. Não dá pra mexer, se dá. Hoje ela vai ter que tomar banho durante umas 3 horas pra sair essa catinha dela. Deixa de enrolhar as mãos. Olha ali, mostra ali a caixa de soja que o pessoal me olhando aqui. Olha. Perimentado. Vamos embora. Vamos embora porque... Como é que vocês plantam? Tá todo mundo cheiroso. Como é que os mosquitos chegam na gente ainda que a gente tá pobre? Vamos contar pro pessoal aqui. Gente, é o seguinte. Tá aqui mais uma vez, né? Mais um dia. Não foi legal a pesca, né? Eu vou pescar. Você vai pescar onde? No outro rio. Gente, ó, pra vocês verem. Eu levei numa represa, né? Aí chegou lá, não, é uma represa. Não, mas lá não tinha mesmo, não. Aqui tem peixe, mas acontece que a gente veio no horário errado. Não, não, não tem anzol. Ele não tinha anzol. Olha só, a desculpa agora é anzol, cara. Os anzol dele é tudo anzol dele. Não, não, anzol é pra mim pescar, entendeu? Eu trouxe pra pescar o meu peixe. Na próxima vez eu vou ir pro rio pra tomar banho. Que eu acho que eu ganho mais. Não. Só o pé no meu, ela já tá gritando. Eu vou levar esse aqui pra apanhar na máquina dele. E é isso aí, gurizada, ó. Fechou. Fechou o dia, né? Mostra os peixes, cadê? Eu vou mostrar a minha pesca, né? Não, olha só os peixes dele que as formigas comendo. Olha só. Mostra, mostra, mostra. Que vergonha. Mas eu não vou largar meu peixe, não. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Vamos ver, pera aí, vamos ver. Ó aqui, ó. Meu Deus do céu. Que que é isso? Um piau. Olha aí, rapaz. Esse aqui é peixe bom. Não aqueles ali, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Ah, que nada aí, ó. Perdeu o meu aqui. Ô, reino do céu. Vê se nós aguentamos isso aqui. Que? Misericórdia. Pelo menos eu vou comer um peixe hoje. Pelo menos eu vou comer um peixe hoje. O que a gente vai fazer? Vamos largar isso no rio, eu acho. Vamos largar isso no rio, eu acho. Por Deus. Não, Mar, essa semana que vem eu vou guardar no rio. Tá difícil. Tá ruim? Vou trazer anzol. Não. Ih, lá vem. Ó, trazer anzol. Pega não. Pega não. Eu conheço a peixe. Fechou então. E nós vamos embora porque não pegamos nada. Mentira, pegaram uns peixinhos ali. E a discussão ali continua. Pode. Ficar pra pescar a noite. E agora nós vamos pra casa. O que que é, Marcelo? Eu vou vir pra pescar de noite. Não pesca nada, nem Didi. Não, eu vou pescar. Eu vou vir pescar. Você vai ficar em casa. Aconchegar, se limpa os peixes. Arrisado de boche. Se ele pegar esse tanto que ele pegou hoje, eu limpo. Você vai ver que eu vou ficar com um desse tamanho aí, ó. Aí você vai ter que limpar, viu? Tá bom. Se você chegar com um desse tamanho, eu limpo. Ó, tá gravado, né, Marcelo? Não, mas eu não vou deixar limpar. Mas é desse tamanho pra... Menor eu não quero, não. Menor eu não limpo. Eu só limpo se for desse tamanho. Tá arrepender do que você tá falando. Então tá. Fechou, então. Vamos pra casa, gente. Valeu. Já é. Fica assim. E não se esquece, gente. Se inscreve no canal, deixa um joinha pra nós aí. Curte, comenta, compartilha aí pro YouTube entregar pra mais gente. E vamos embora. E deixa o like. Tchau, tchau.